Então, sou Fael, Malícia Urbana, apresentando a Rio de Janeiro da Zona Norte, estou aqui para falar para vocês do livro do meu parceiro Fiel, Da Favela para as Favelas, estou com ele na mão aqui agora, vou estar fazendo essa leitura e você também, se tiver oportunidade, procura aí conhecer, vai ser maneiro ter acesso a essa informação aqui, muito importante que o amigo tem para passar para a gente aí e incentivar a produção cada vez mais, isso aqui é um orgulho para mim, como orgulho para os amigos aí no Rio de Janeiro e um exemplo então, boa leitura para vocês aí, não percam a sua oportunidade de mudar de vida.